E já que a gente está falando do tempo, pudemos trazer ao longo dos últimos meses várias informações sobre as chuvas aqui no estado. Mossoró mesmo começou agosto ainda registrando chuva e isso reflete, claro, nos reservatórios que estão com mais de 50% da capacidade total aqui no Rio Grande do Norte. É o que aponta um relatório do Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte, o IGARN. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Derlândio Jackson, que está lá em Apodi, na 98, e traz os detalhes aí desse último relatório divulgado pelo IGARN. Bom dia, Derlândio. É um prazer ter você aqui novamente, hein? Fazia tempo que você não aparecia por aqui. Oi, Juliano. Bom dia para você. Bom dia também para quem nos assiste. Pois é, fazia um tempinho, né? Estamos de volta e para falar justamente sobre isso, sobre esse relatório que foi divulgado na segunda-feira passada, né? O IGARN divulga pelo menos dois relatórios. A maioria das vezes é assim, dois relatórios por mês e esse foi divulgado na segunda-feira passada. E como você disse, o Estado está com mais de 50% da sua capacidade total, pelo menos dos reservatórios que são monitorados pelo Instituto. 52%, mais precisamente, nós vamos fechar esse mês agora de agosto com esse quantitativo, né? Esse percentual, que é algo muito positivo, é algo muito bom. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é a maior barragem do estado do Rio Grande do Norte, vai fechando o mês com 62%. No relatório divulgado no dia 17 de agosto, a barragem estava com 63%. Já a barragem de Santa Cruz, essa que está aparecendo das imagens para o nosso telespectador, fecha o mês agora de agosto com 42%, né? O percentual de sua capacidade, que está agora de armazenamento de água, né? No dia 17 de agosto, estava com 43%. E desses reservatórios monitorados, que são 47% no total, o estado do Rio Grande do Norte tem pelo menos 7%, que estão aí com mais de 90% do seu volume total, né? De armazenamento. Que são eles, por exemplo, vou trazer aqui só os da nossa região, o de Apanha-Peixe, que fica na zona rural de Caraúbas, que está com 95% da sua capacidade total, o do assunto do Mossego, lá na zona rural de Campo Grande, 94% e Riacho da Cruz 2, lá na cidade de Riacho da Cruz, que está com 92% da sua capacidade total. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos agora falar, chamar a nossa sonora de Auricélio Costa, ele que é o diretor-presidente do IGAR, que vai trazer mais detalhes para a gente. É um número muito bom, esse número de 52%, e é exatamente 7 pontos percentuais acima do volume do mesmo período do ano passado, né? Então, Isaia, isso faz com que a nossa quadra chuvosa, na região semiárida, né? Na parte do sertão, que já está fechada, deixem os reservatórios com mais água, com um volume melhor, e ainda nós temos aqui, ainda no litoral, aqui na greste litoral, a possibilidade de curvas e espaços, né? Próximos aí ao final do inverno, na quadra chuvosa. E esse número é muito bom, porque permite aí uma boa distribuição de água para o abastecimento humano, para a produção, para os diversos usos que a água pode oferecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí